Eu quero convidar vocês Pra fazer uma doce aventura comigo Solta a voz do coração Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero É o quê? Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero É ser feliz Uroa na bateria Uh! Meu reino é guitarra Vale, nenê! Tchum, tchum, tchum Choro seu nome sem querer Ai, amor, eu morro de saudade Tudo o que eu mais quero É ter você Só você me traz felicidade Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero É ser feliz Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero É ser feliz Um amor assim não pode acabar jamais Deixe que esse amor Deixe que esse amor Cuide de nós Doce aventura Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero Quero ouvir vocês Como é que é? É É Doce aventura Meu maior mistério Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Identidade Identidade É mais um sucesso do formato Mas tristamente Alô, Ceará! Quantas vezes fiquei sem você Procurando o dia te esquecer Pensei que o novo amor fosse encontrar Devoguei um mar de ilusões E brinquei até com alguns corações Mas nada foi mais forte Que vocês Sei que para amar de novo Eu preciso encontrar Pois a minha identidade Se perdeu quando eu te amei Não vou me humilhar de novo Te pedindo pra voltar Fique me culpando Eu admito que errei Eu quero Quero esquecer Que te amar foi bom demais Foi culpa do ciúme Eu mereço teu perdão E sabe no futuro A gente pode se encontrar E reparar os erros Dessa relação Quero esquecer Que te amar foi bom demais Foi culpa do ciúme Eu mereço teu perdão E sabe no futuro E sabe no futuro A gente pode se encontrar E reparar os erros Dessa relação E reparar os erros Dessa relação E reparar os erros Dessa relação Coragem pra falar É sucesso! Coragem pra falar Ô, nossa escolente Minha lenda para Algo what they say Ao dançar contigo Essa canção O coração, coração Parece barriga Sente seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas volta, mas volta coragem pra falar Sente seu perfume juntar-se ao meu Suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas falta coragem pra falar A vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas volta, mas volta coragem pra falar Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero A vontade louca de te apertar A vontade louca de te apertar A música já vai terminar 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 Obrigado.